Respeito, escutativa, diálogo, emancipação social e cidadania fortalecida. São algumas premissas da mediação comunitária. Eu vi na mediação comunitária a oportunidade de dar voz à minha comunidade, pois como líder comunitária atuante na minha cidade, eu vi que era possível as pessoas resolverem os seus conflitos através do diálogo. Nesses tempos de pandemia do Covid-19, restou muito claro para todos nós a importância das nossas interações e conexões, mostrando-se extremamente necessário que aprimoremos técnicas e ações no sentido de exercermos mais a empatia, respeitarmos mais, termos um olhar para o outro, de maneira que a gente possa construir relacionamentos mais pacíficos. É um trabalho importante porque empodera o cidadão a saber que a solução dos seus problemas e dos seus conflitos do dia a dia não estão nas mãos de outras pessoas, mas sim das próprias partes envolvidas. E quando elas têm um problema solucionado, se sentem empoderadas, se sentem capazes e sabem solucionar os demais problemas que virão pela frente. No âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a mediação comunitária vem sendo realizada desde o final do ano de 2017 na cidade de São Sebastião, numa parceria entre a Coordenadoria Executiva de Autocomposição e as incansáveis agentes comunitárias voluntárias e capacitadas para tanto. O trabalho do mediador é um trabalho voluntário que tem o papel de promover diálogo entre as partes envolvidas uma necessidade ou um conflito, para que a própria comunidade busque a solução dos seus problemas de maneira respeitosa por meio do diálogo. Eu vejo a mediação comunitária do Ministério Público aqui em São Sebastião como uma grande oportunidade para resolver pequenos conflitos entre os moradores da nossa comunidade. A mediação comunitária é formada basicamente por três eixos de atuação. O primeiro deles diz respeito ao fortalecimento da cidadania com ações de educações para o direito e para a efetivação desses direitos. O segundo diz respeito ao levantamento, ao mapeamento e à identificação das redes sociais daquele grupo, daquela realidade onde se pretende trabalhar para que ocorra essa interação entre as redes e o diálogo e as ações possam fruir dessa integração. E por fim, a mediação propriamente dita. Dessa forma, a mediação comunitária se apresenta como importante instrumento de pacificação social e está à disposição da comunidade de São Sebastião nesses tempos tão difíceis.